Fico a fala pro parar Mas eu não escuto é só blá 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 Fico a falar pro parar Mas eu não escuto é só blá 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 Fico a falar pro parar Mas eu não escuto é só blá 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 Fico a falar pro parar Mas eu não escuto é só blá 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 Flow e coloca no acaba são várias Tipo tô com malária Enquanto só falam avanço na área Quem trabalha não falha Podem falar é só blá 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 Nunca vou escutar Preciso num erro manica Insisto num gosto de maia Me inspiro nos meus E o que eu faço nunca terá fim Se a foda os teus São falsos os meus Não são assim Se a foda o Vanim Be home é assim Classica até ao fim Se a foda esse juiz Fala mal de mim Não mostro os marfins Pris e marino meu fresh Vamos tranca o ano Manos relax Célio tá ponta na cara Não pensa que é dedo uma foca Então não se mexe Conselho, conselho Só escuto se for Se é pra progredir O resto não ligo tão assim mentir Porque não obrigo ninguém a me ouvir Fico a falar pro parar Mas eu não escuto é só blá 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 Fico a falar pro parar Mas eu não escuto é só blá 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 Fico a falar pro parar Mas eu não escuto é só blá 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 Preto combina com ouro Não bate o couro a begui se bate Viver comigo nunca sai empate Porque não gosto começa uma party Mas ninguém não vê Eu sei que tu estás a nos ver Nós tamo a correr Tipo cabela Tá feio nos bater Então não fala do razo dos meus Atos mais velhos tu atira os chapéus Talento incomoda Safada Porque se batem até tá mais gordas Mas eu não vejo palá Se lhes corto confiança pra mim fica tipo é corda Mas eu não vejo palá Se lhes corto confiança pra mim fica tipo é corda Fico a falar pro parar Mas eu não escuto é só blá 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 Fico a falar pro parar Mas eu não escuto é só blá 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 Fico a falar pro parar Mas eu não escuto é só blá 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 Fico a falar pro barra Mas eu não escuto isso, blá blá blá